Neste vídeo, vou mostrar para vocês como duplicar um aplicativo no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção de segurança, aí você arrasta para baixo e aqui tem essa opção, Dual App. Você seleciona essa opção, ele vai mostrar aqui os aplicativos que tem suporte para duplicar. Tem várias opções aqui que você pode estar escolhendo, vários aplicativos. Eu vou selecionar aqui um aplicativo, vou mostrar para vocês. Eu vou selecionar aqui essa opção. Ele vai perguntar aqui também e vai falar que para você criar um aplicativo, existe funcionalidades com app serviço do Google Play e você pode cancelar ou ativar. Eu vou ativar, aqui ele mostra qual aplicativo está ativado. Vou voltar aqui para a tela inicial, vou vir aqui na gaveta de aplicativos e aí quando você pesquisar o aplicativo, ele vai mostrar o aplicativo instalado e aqui o aplicativo que foi duplicado. Ele tem essa notificação aqui para você saber que o aplicativo foi duplicado e essa é a outra opção e essa é a primeira opção. E agora eu vou voltar aqui para a aba de segurança, aqui na opção Dual App. E se você quiser, você também consegue desativar. É só você desativar aqui, ele vai perguntar, desinstalar o do app. E agora eu vou voltar aqui para a gaveta de aplicativos e pode ver que ele não tem mais a outra opção. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.